O nosso assunto também é polêmico, viu? Até para todo o Estado, porque ele envolve os centros de formação de condutores. Afinal, as aulas presenciais para essa modalidade de ensino podem ou não acontecer? Para o governo estadual, os cursos presenciais estão proibidos, só que eles continuam sendo realizados. As autoescolas ficaram fechadas por cerca de 75 dias no ano passado. Mas uma portaria publicada pela Secretaria de Estado de Saúde, em 29 de janeiro de 2021, liberou as atividades realizadas nos centros de formação de condutores e estabeleceu como deve ser o funcionamento. Nas salas de aula, o distanciamento social é cumprido. São cerca de 15 alunos usando máscara. As aulas teóricas online também são oferecidas e a procura aumentou. Hoje são nove turmas. Se contar ainda os alunos das aulas práticas, são aproximadamente 100 pessoas passando por aqui diariamente. Em setembro do ano passado, a gente foi classificado como serviços essenciais. Então, tanto o DETRAN quanto os seus credenciados podem abrir as portas. Mas o decreto estadual do dia 19 de março, e que está em vigor até o dia 5 de abril, estabelece que reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo excursões e cursos presenciais, estão proibidos em todos os níveis de risco. O que gerou dúvidas em vários segmentos, incluindo o de quem oferece a formação para motoristas. Nós questionamos a diretoria de vigilância sanitária do estado de Santa Catarina. Eles nos responderam dizendo que as autoescolas podem funcionar, desde que respeitada todas as regras sanitárias previstas na portaria 083, e o distanciamento de um metro e meio entre cada aluno no curso presencial. Em nota, a Procuradoria Geral do Estado informou que a atividade das autoescolas se enquadra em cursos presenciais, portanto, está proibida. E que quando há conflito entre o texto atual e outra norma estadual, prevalece o decreto. Por isso, as aulas só podem acontecer virtualmente. Eu recebi ainda ontem uma resposta do estado dizendo que pode funcionar. Mas é fundamental que os órgãos do estado estejam coordenados nesse sentido. Que todo dia é publicado um decreto novo, inclusive para quem está à frente da fiscalização, acaba tendo muita dificuldade na questão da interpretação. Os instrutores têm cinco minutos antes de cada aula começar para fazer o que está sendo feito nesse exato momento. A higienização do carro, o álcool em gel, é repassado em todos os compartimentos internos do veículo, assim como também no cinto de segurança e também nas maçanetas. Mas existe uma outra preocupação, o comportamento do aluno na hora que ele chega aqui na instituição. Muitos alunos ainda acontecem de pegar atestado, não têm muitas vezes a certeza se tem o vírus ou não tem, e acabam continuando as aulas optando por não desmarcar. O próprio impasse do governo do estado, a gente pode dizer o que? Que seguem as dúvidas, né?